Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui pro nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, comenta, compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Anota esse nome aí, Tarciso Pinheiro Caetano, o árbitro que interferiu diretamente no resultado da partida. Vasco emitiu um ofício e mandou via e-mail para o presidente Rubem Costa, filho Rubinho, da Federação, solicitando que nunca mais esse árbitro faça parte de um quadro em que o Vasco esteja em campo. Aliás, questionamento muito válido também do técnico Ramon Dias, que cobrou reforços e anunciou que dois estão chegando. Esforça, volante que vem do News Old Boys, e o outro volante também, Pablo Galdames, que vem da equipe do Genoa, da Itália. Só que temos um problema pela frente. Paulinho. Paulinho sofreu uma lesão no joelho. Qual a extensão dessa lesão? Qual é a gravidade? Um exame que será feito hoje vai identificar esse grande problema ou grave problema. Houve alguma ruptura de ligamento colateral, medial, enfim, cirúrgico, caso conservador do tratamento, pela queda dele, pela forma como foi. Eu estou temendo uma cirurgia aí, seis meses afastado. E aí o Vasco teria que ir ao mercado para buscar um jogador para essa função. Então, porque não pode. Se a gente está trazendo dois volantes, o Galdames, o Esforça, que só vem depois do pré-olímpico, Galdames vem logo. E aí quem é um meia para jogar com o Paia? O Paia destruiu ontem. Esquece. O Paia jogou demais. Fisicamente, sobrando. Aos 50 minutos de jogo, no segundo tempo, ele ajudou numa dobra de marcação com o Lucas Piton no sistema defensivo. Pegou, saiu trabalhando por trás, chegou na frente, tabelando, chutou no gol, espalmou o goleiro Gabriel, ele foi no rebote, driblou, deixou sem pai nem mãe o volante do Bangu. Gol. Tirou a camisa, está fininho, esbanjou o talento, que é um camisa 10 que a gente precisa. Muito elogiado pelo Ramon Dias, com toda a razão. Só que aí depois, no lance seguinte, a gente toma um gol. Foi pênalti do Medel? Eu não achei. Acho um tranco normal. Porém, foi uma imprudência do Medel? Achei. Desnecessário, sim, o cara estava de costas. Para que dar o tranco? Estávamos ganhando o jogo. 2x1 Vasco. Depois de uma falha bizonha do Léo Jardim, que vem sendo um grande goleiro do Vasco, desde o Campeonato Brasileiro, mas falhou. E o Puma, que deu distância para o chute do Canela. Agora, Medel, com toda a experiência, para que se impor pela força? Não precisava. Aliás, o sistema defensivo do Vasco tem falhado. E não é de hoje. O sistema defensivo do Vasco precisa ajustar. Claro, é início de temporada. O Ramon está ajustando ainda o Vasco. Ainda vão chegar algumas peças. Estou até olhando aqui. Estou até olhando aqui porque, além do Pablo Galdames e também do Juanes Força, o Vasco está no mercado em busca de um atacante, um lado de campo. E o Ramon deixou isso muito claro na coletiva de ontem. O Vasco sabe dessa necessidade. Quem joga com o Verrete? Ah, o Verrete está muito mal. O Verrete está com a cabeça no Grêmio. Esquece. O Verrete não sai do Vasco da gama, torcedor. Esquece. Vai renovar. Vai até 2026 esse contrato com a prorrogação. Aumento salarial do atual contrato. Rasgue faz um novo. Esquece. O Verrete vai ficar e vai ser muito útil ao Vasco nessa temporada. Ah, o Rayan perdeu um gol inacreditável. Gente, vai perder, vai fazer. É do jogo. O Rayan é um baita jogador. Não foi empate com o Bangu ou o gol que ele não marcou que vai tirá-lo do conceito que eu tenho. Esquece. Vamos falar da arbitragem? Tem que até beber uma água, cara, porque, porra, é terrível. Aliás, só explicar a você que acompanha nossas transmissões. Pois, ontem eu não fiz. Eu estou com uma faringite. Então, eu segurei a narração, porque ela exige muito da voz. Então, ontem eu não fiz. Fiz só um pós-jogo. Se você perdeu, está aqui também no canal. E já vou fazer um convite para você ficar até o final do vídeo, porque vem um programa novo. A gente vai estrear hoje. Hoje, 7h07 da noite. Eu, Gui Gandra, meu filho Lucas Azevedo e um convidado. Toda segunda-feira. São quatro episódios. Vascaína do futuro. E hoje, o Guilherme Lima vai ser o nosso convidado. A garotada estava, olha, divertidíssimo o programa. Muito legal. A garotada se soltando e falando do Vasco de um jeito como o nosso futuro vem por aí. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vai até o final do vídeo, que eu vou botar um spoilerzinho desse nosso programa, que está fantástico, fantástico. Mas voltando a falar sobre a arbitragem, o Tarcísio Pinheiro Caetano interferiu no resultado do jogo, sim. A expulsão do Jair, para mim, ela foi desproporcional. Era um lance para cartão amarelo, de cima para baixo. E ele não vai lá em cima na canela do cara, diferentemente do jogador da equipe do Bangu, o Valnei, quando no segundo tempo atingiu a canela do Zé Gabriel de forma muito séria. Ele só deu amarelo. Por que aquilo do Jair, que foi uma entrada dura, mas não teve nenhum ferimento no adversário, levou vermelho. O Vasco jogou 11 contra 10, o jogo inteiro, que foi aos 4 minutos de jogo. O critério da arbitragem, horroroso. O Vasco emitiu um comunicado, um ofício, mandou um ofício, via e-mail para a Federação, para o Rubinho, Rubens Lopes, filho, questionando a arbitragem, querendo que ele não participe nunca mais de nenhum jogo que o Vasco esteja em campo. E cobrando explicações sobre os lances, os lances equivocados, os amarelos dados. Ah, o João Vítor levou o amarelo, foi por reclamação assintosa. Mas vai ter essa mamãezada, vão acobertar o hábito muito fraco, tecnicamente. Não é de hoje, teve um jogo, Botafogo e Flamengo, ano passado, que ele expulsou 3 do Botafogo. É um hábito despreparado. Ah, ele é sócio-torcedor do Flamengo, estão dizendo para ele. Não sei, isso aí para mim pouco importa. Não deveria ser sócio-torcedor de clube nenhum. Seja ele flamenguista, vascaíno, botafoguense, tricolor, nada. Tem que ser isento. Ele é um hábito de futebol. Ele escolheu essa profissão, porque ele recebe para isso. Ele não está fazendo filantropia, não, tá? Ele está recebendo ali. Agora, ele tecnicamente é muito ruim. Isso é nítido. Ele é muito ruim. Não vai voltar mais. O Vasco foi prejudicado. Já perdeu. Perdeu por isso? Também, porque jogar 11 contra 10 é muita diferença. Ah, mas o cara foi expulso só lá no segundo tempo. Muito mais à frente, aos 32 minutos, o que muda totalmente o cenário. Vasco volta a campo quarta-feira com o Novo Iguaçu e o Ramon vai rodando o time. Rodizo mesmo, nesse início. Faz parte, é a pré-temporada. E domingo tem o clássico com o Flamengo. Aí é para começar a medir forças. Precisamos de reforços? Claro. Além dos dois volantes, o Galdames e o Esforça, o Vasco está atrás de um atacante lado de campo. E, se infelizmente confirmar uma lesão grave no joelho do Paulinho, o Vasco vai em busca também de um meia para a sequência da temporada. Porque, por exemplo, uma ruptura de LCA, que é o ligamento cruzado anterior, é pelo menos seis meses longe das atividades. Lamentavelmente, boa sorte ao Paulinho. Resiliência, meu garoto. Vai até o final, porque eu vou dar um spoiler do que vai rolar hoje, a partir das sete e sete da noite. Toda segunda-feira são quatro episódios. Nessa e nas outras três. Eu conto muito com a sua audiência. E agradecer aqui a família do Gui, que possibilitou a gente usar esse vídeo. E eu quero que vocês se inscrevam no canal do Gui também. Está aqui na descrição do nosso vídeo. E parabéns à agência Agenciar, que produziu esse conteúdo legal. Um spoiler do que vem hoje por aí. Um grande abraço e até mais tarde. E aí, meu amigo? Como é que está? Tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, cara, como você está? Bem. Você está bem, cara? Bem. Como sempre, bem? Bem. Bem? Aí. E aí. O que você vai fazer agora? Na roupa de teste. Só com crianças, ó. Tem um amiguinho Gui ali. Deixa eu olhar. Só com o Kit. Só com o Kit. Aqui, ó. Um entrevistador. Na roupa do Kit. Na roupa do Kit. Ô, Gui, eu sou a maior careta. Eu sou a careta. Nossa. Fala aí, fanático vascaíno ou fanática vascaína. Que bom ter vocês aqui. Olha a minha mesa. Repleta, porque a base está muito forte, de grandes torcedores vascaínos. Que bom ter vocês aqui.